Aqui no Jeito, na beirada da arena, você vai fazer a premiação, conduziu a competidora de Betim, foi disputa final, ela foi pra cima, é a prova que me exige mais do conjunto, olha a técnica, olha os trabalhos, olha como é que os comandos são obedecidos pelo animal, conduz o legal, é a reta final, competidora de Betim! Tempo 16.871